Com ele, a fome e o desemprego voltaram. O dinheiro não compra mais nada. Ele só atrapalha a Bahia. Tirou o dinheiro da educação, da saúde e de programas sociais importantes para o nosso povo. No meio de uma tragédia, deu as costas aos baianos. Mesmo assim, o ex-prefeito diz que tanto faz quem vai ser presidente. E pra você, tanto faz. A nossa Bahia não é terra de tanto faz. Temos lado, vontade e posição. Precisamos de Lula. E Lula precisa de nós. Para a Bahia seguir avançando. E trazer de volta, em todo o Brasil, a certeza de dias melhores. Vamos junto com o Jerônimo, pela Bahia e pelo Brasil. Enquanto o Brasil andava para trás, a Bahia avançava e preparava o futuro. Hoje, somos líder nacional na produção de energia eólica e solar. Pode ficar orgulhoso. Trouxemos tecnologia para o interior, que além de energia, gera renda e milhares de empregos para o povo da Bahia. Com Wagner e Rui, a Bahia passou a investir em novas fontes de energia limpa e sustentável. Com 274 usinas instaladas, já respondemos por mais de 30% da produção nacional de energia eólica e solar. Juntas, as usinas têm capacidade para atender mais de 50 milhões de pessoas, geram mais de 130 mil empregos e dinamizam as economias locais. O parque é ódio, transformou a cidade de Caetité. Tivemos valorização de mão de obra, aumento de emprego, renda. Melhorou a vida de muita gente. E ser muito bem, tanto para Caetité, como para a cidade de cinco vizinhos. Foi um divisor de águas. Nos últimos anos, trabalhamos e investimos muito. Superamos a crise nacional. Agora, imagina Jerônimo governando ao lado do presidente Lula, que é apaixonado pela Bahia e pelos baianos. Pode acreditar, ele vai fazer muito mais. Jerônimo vai criar zonas especiais de indústria e serviços em todas as regiões do estado. Vai incentivar a criação de uma nova cadeia de componentes e carros elétricos. E criar mais vagas para jovens de todo o estado nos programas Primeiro Emprego e Partiu Estágio. É a Bahia construindo, junto com Lula, o Brasil da esperança. Com oportunidade, dinheiro no bolso e comida na mesa. Pra fazer mais por nossa gente. É Lula lá e Jerônimo aqui. Todo mundo já sabe, Jerônimo é o cara. O cara é povão. Ele vai continuar com o projeto de Rui Costa, que foi um bom governo. É 13 lá e 13 cá e vamos que vamos. Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. É o 13 para o Brasil mostrar como é que faz. Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. A Bahia vai com 13 sem voltar pra trás. Jerônimo, governador. É 13. O Brasil É a Bahia... É o 13. Expresso